Grande parte da energia utilizada na construção da cidade do Rio de Janeiro teve sua origem no maciço da Pedra Branca Nas matas da região é que vinha o carvão necessário para a produção do açúcar e do café nos engenhos próximos e também para a construção dos prédios na cidade nos séculos XIX e XX É provável que os carvoeiros fossem indivíduos antes escravizados e que viram na produção de carvão uma possibilidade de sobrevivência após a abolição da escravatura Mas quem trabalhou para iluminar a cidade ficou no escuro E até hoje a injustiça energética permanece Em 2001 ninguém sabia, ninguém tinha noção, nem a imprensa, nem os moradores de como seria conviver com esse tipo de realidade A gente começa a entender um pouco como foi essa grande crise energética dentro das favelas especialmente dentro das favelas do Rio de Janeiro mas do território onde o habito que é a Baixada Fluminense Até hoje a gente não se lembra desse apagão e os poucos que se lembram não tem aquela efetividade do que a gente realmente poderia lutar até hoje pelos nossos direitos O objetivo foi fazer uma provocação mesmo, gerar uma reflexão sobre esse processo de criminalização das pessoas que recorrem ao gato como uma forma de acessar a energia elétrica A gente tem a ausência de um serviço que deveria ser prestado pelas concessionárias A gente tem a ausência do Estado que não fez a fiscalização E a gente tem aí o morador, moradora que precisa, que necessita da energia elétrica Diante dessa necessidade, acabaram recorrendo a ligações clandestinas e perigosas Parece que não, mas o gás de cozinha está totalmente ligado à energia sim Existem movimentos como o SOS, Providência, como o Rolê dos Favelados, como o pessoal da Gamboa que estão lutando aí para poder levar um gás para essas mulheres porque nesses tempos pandêmicos a gente está vendo doações de cestas básicas mas em compensação a gente não está tendo muitas doações de gás Eu relato sobre desigualdade no fornecimento de energia na comunidade da Nova Divinéia e nossos vizinhos do bairro do Grajaú Aqui na comunidade, quando é feito um pedido para o próprio transformador demora dias, enquanto o nosso bairro é vizinho, são atendidos prontamente Eu sou uma pessoa que chega muito tarde em casa, por causa de 11h30, meia-noite A minha rua já é uma rua que tem pouquíssima circulação Quanto mais tarde, então, mais deserta ela fica E eu tive diversos relatos de pessoas que sentem insegurança E num segundo momento, eu subi na parte mais alta da comunidade Eu entrevistei cerca de 95 pessoas que moram nessa parte alta da comunidade Hoje, aqui dentro da minha realidade, se faltar a luz, eu consigo ligar para a emergência e talvez dentro de algumas horas o problema seja resolvido Mas na parte mais alta, o acesso é mais difícil Dentro da pesquisa também, o que me chamou muita atenção Foi as diferenças nas taxas Tinha pessoas que pagavam 700, 500, 600, algumas pessoas pagavam 100 A gente sabe que existem todos esses problemas com a falta de luz Com os apagões constantes, com os eletrodomésticos que são queimados, danificados Com essas quebras de luz, os alimentos que são perdidos Mesmo as pessoas que pagam a energia elétrica ainda sentem uma negligência por parte dessas agências Seja da Light, seja da Prefeitura, do Governo do Estado, da Rio Luz, enfim Então, a comunidade é uma meio que monta uma rede de apoio própria para resolver esse tipo de problema A primeira pessoa que você lida normalmente quando está sem luz é para o presidente da associação Ver como eles podem intermediar essa conversa com a Light A gente tem toda essa rede de apoio que é montada, como eu falei, por parentes, por vizinhos, enfim Uma eletricista da favela Esses territórios que historicamente sofrem e continuam sofrendo até hoje Com problemas de abastecimento de energia Com uma ponta que é extremamente alta para as condições das pessoas que moram ali E é justamente desse local que está surgindo propostas de solução de consumo de energia limpa Energia solar nas favelas não só é possível, como já é realidade Eu conversei com moradores da Babilônia, do Chapéu Mangueira, Santa Marta Que são favelas localizadas na zona sul do Rio E que já tem projetos de energia solar instalados em funcionamento Em escolas, pequenos comércios, instituições da comunidade como cooperativas, associações de moradores Esses projetos não funcionam à parte da rede convencional Eles funcionam em diálogo Eu sou arquiteta e urbanista, moradora do Complexo da Maré Queria me contar para vocês um pouco sobre uma pesquisa que eu fiz para Rio ao Norte Para saber o que os moradores daqui estavam sabendo sobre eficiência energética A eficiência energética nada mais é do que você consumir um produto Gastando, gerando menos energia possível Menos impacto à natureza e tudo mais Como, por exemplo, as lâmpadas de LED E esses fatores sobre eletricidade e energia aqui na favela do Arará Eu estou aqui no meu quarto, que ele é abaixo do telhado verde E eu consigo, assim, ficar boa parte do meu dia sem ar-condicionado no verão Eu sonho com as favelas mais verdes O Vale é uma incubadora de ideias, desejos da comunidade em desenvolver um tipo de projeto Que ele possa funcionar na comunidade e ele poder ser replicado por outros lugares Isso é um sonho Algumas coisas já estão se realizando Esse biodigestor que a SolarCity estava doando seria para tratar resto de alimento E produzir biogás para o restaurante da cooperativa Em média, nas cidades brasileiras, o resto de comida corresponde a 60% dos resíduos sólidos Só que a gente não estava solucionando o principal problema dessa comunidade Da maioria das comunidades, que é o esgoto O que era um resíduo, o que era um efluente que poluiria a natureza A gente está transformando ele em energia O biodigestor do restaurante está operando desde 2014 E o biodigestor de esgoto está operando desde 2015 Então já foi muito esgoto tratado e já foi muito resto de alimento que deixou de ir para o aterro Solta investimento E esse investimento é o que a comunidade não tem A gente quer parteria E amigos que possam nos ajudar É possível ter um telhado verde na sua casa Ter uma caixa d'água vegetada também Para deixar a água mais fresquinha Vamos verdejar nossas favelas Vamos deixar o clima bem melhor A favela tem sido o protagonista em pautar soluções de energia limpa Mas é preciso que a sociedade, que a gente costuma chamar de asfalto Que o asfalto de uma forma geral, que a sociedade de uma forma geral E que o Estado também mude o seu olhar para esses territórios Não adianta a gente tentar pautar sozinho soluções Se o Estado continua olhando para essas áreas de uma forma muito ruim Quando a gente está falando de serviço, de serviço de energia E aí E aí E aí E aí E aí E aí